Baixe agora mesmo o aplicativo OneFootball. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias do mundo do futebol, você vai acessar o primeiro link da descrição e baixar gratuitamente o OneFootball para Android e também para iOS. Bom dia. Nas últimas semanas houve algumas críticas em relação ao seu desempenho e também em relação ao Chiquinho, que é o seu treinador, muita gente questionando inclusive a metodologia de trabalho do Chiquinho. Queria que você falasse em relação a isso, como você vê tanto as críticas ao seu desempenho quanto também ao trabalho do Chiquinho. Bom, as críticas elas são normais dentro de um cenário que é o futebol. Acho que o momento não é bom de ninguém. A gente vem passando por algumas semanas de dificuldades dentro de campo, mas em relação à metodologia, em relação ao trabalho, eu acho um tanto quanto injusto porque estou nessa parceria com o Chiquinho aí, nesse trabalho com o Chiquinho, desde 2008, entre Grêmio, foram 263 jogos pelo Grêmio, 405 jogos pelo Atlético, três vezes o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, o melhor goleiro da Libertadores, duas vezes o melhor goleiro da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, 11 finais disputadas pelo Atlético. Então, assim, se for falar de metodologia, tem que falar de metodologia desde 2008. Então, não pode questionar toda a sequência de um trabalho, tudo que vem sendo realizado por quase 650 jogos, 11 anos de trabalho, por um mês onde as coisas não deram certo para ninguém. Então, acho que antes de criticar, você tem que ter base, tem que ter critério. Mas, acho que cada um tem que ter sua opinião, cada um pode pensar aquilo que acha, mas dentro de uma coerência, dentro de uma coerência, e desde que haja respeito dentro daquilo que foi falado. Agora, Vitor, o próprio Rodrigo Santana disse, na última entrevista coletiva, que o trabalho que ele vem fazendo está começando da defesa para o ataque, organizando primeiro o sistema defensivo, para depois pensar lá no ataque, nas movimentações dos atacantes. Você que está ali, bem próximo ao sistema defensivo, observando bem de frente para o lance, o que estava sendo feito de errado, ou estava acontecendo errado, e que agora está sendo corrigido pelo Rodrigo, para que o torcedor possa entender também o que tem mudado no Atlético com esse novo trabalho do Rodrigo. Na verdade, acho que o nosso problema era a organização. A gente tinha um esquema de jogo, mas, às vezes, atuava de forma desordenada. E acho que o Rodrigo tem buscado fazer isso. Procurado coordenar, procurado compactar mais equipe, estabelecer funções, para cada atleta. Quando você entra em campo sabendo o que você realmente deve fazer, isso já facilita muito. A equipe tem demonstrado uma evolução nesse sentido de organização. E, realmente, acho que ele está correto dentro da sua visão de organizar defensivamente, até porque as ações defensivas, elas têm que ser melhor coordenadas do que as ações ofensivas. Às vezes, ofensivamente, o improviso e situações que não são previsíveis são fundamentais para ter êxito no ataque. Coisa que, na defesa, não. Você precisa ser coordenado, você precisa manter uma estrutura de linhas de quatro ali, que é uma forma que a gente joga, de forma compactada, saber o momento de pressionar o adversário, onde pressionar, em que momento. Então, acho que é isso que eu tenho procurado fazer. E acho que já tem demonstrado evolução. Apesar dos resultados não terem surgido, a gente vem observando aí, principalmente nos jogos das finais, que a equipe demonstrou uma evolução tática muito interessante. E só não conquistou o título, acho que por infelicidades também, principalmente da arbitragem, que acabou atrapalhando um pouquinho. mas não estamos aqui para falar de arbitragem, sim, do momento. Então, acho que é procurar organizar e ele tem buscado fazer isso.